Pega a mão atendendo, enjoelha até no gosto do teu peito Quando eu te amava, você só brincava com o meu coração Eu ninguém me pegava, achando que eu era amor ou paixão Eu tomava cores, cartões e presentes, pintando em você Muito demais, agora acabou pra ser tão diferente Sai da minha frente, me deixe em paz Eu quero sustento, esquece e some E vai pra bem longe do meu endereço Não pode torcer no problema do meu fone Apaga o meu fone, acalma o meu engenho Enjoelha até no gosto do teu peito Eu quero sustento, esquece e some E vai pra bem longe do meu endereço Não pode torcer no problema do meu fone Não pode torcer no problema do meu fone Não pode torcer no problema do meu fone